E aí pessoal, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Atena Games. A dica de hoje é a seguinte, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês, você tem vontade de jogar sem assistência? Está cansado do jogo fazer quase tudo por você? A não ser virar? Então vem comigo, eu vou te ajudar, vou te ajudar a superar seus limites aí e você dominar o carro por completo no F1 2020. Vamos lá pessoal, preferências, ajudas. Primeiramente aqui, pessoal essa dica é para quem é iniciante ou é para quem não é iniciante, mas tem vontade de jogar sem assistência, de controle ou de volante, se é independente. Muitas coisas que eu vou falar aqui para quem já joga o jogo há muito tempo conhece, para quem está começando agora não. Mas talvez eu diga alguma coisa que você ainda não saiba, né? Então vamos lá, para jogar sem assistência. Essa perícia de direção, olha aqui, eu nunca usei isso pessoal, experiente e tal, amador, iniciante, olha lá, tudo ligado. O que é que eu faço? Eu venho aqui e mudo tudo. Esquece esse negócio aí de cima, essa perícia de direção. Assistência de freio, baixa, alta, média, o jeito que você joga aí, você vem aqui e configura, controle de tração, médio, completo. Traçado dinâmico, apenas nas curvas, ou traçado completo, se você nunca jogou, quer conhecer a pista, coloca completo. Então é isso, esquece essa perícia aqui, você configura o jeito que você vai jogar, beleza? Vamos lá pessoal, eu vou ligar tudo aqui. Para mostrar para vocês aqui, você vai tirar as assistências passo a passo, o jeito certinho de você... Um jeito certinho não, o jeito que eu fiz e que eu achei mais fácil. Vamos lá, se você tem, se você joga com tudo completo, ou algumas coisas não, eu vou explicar aqui passo a passo para ficar mais fácil para vocês. Assistência de freio pessoal, já tira isso de cara, mesmo que você esteja começando a jogar o jogo, você vai apertar o botão do freio, ou pisar no freio, se for de volante, e vai frear o carro. Entendeu? Põe desligado, vem aqui e liga o ABS, deixa o ABS ligado, vai te ajudar para não travar as rodas. Vamos tirando passo por passo. A tração completa, se você joga com ela completa, pode colocar ela na média. Você vai dar um acelerador menor ali, a hora de acelerar o carro. Ah, mas eu tenho, por exemplo, mas você acelera muito, está acostumado, controle de tração ligado, você acelera muito rápido. O que você faz? Vem aqui, ó. Vem aqui, controles. Deixa eu selecionar aqui. Meu volante, editar. Vem aqui, ó. Na calibragem. Aqui. Calibragem. Isso aqui tem para controle e tem para volante, viu pessoal? Tem para os dois. Então, vem cá, ó. Se você acelera forte e está rodando, vem aqui, ó. Linearidade do acelerador. Aqui, eu vou só encostar no acelerador, olha, já está acelerando lá embaixo. Olha a barrinha, ó. Pisei, ó. Ó, se eu atolei 100%. O que é que você faz? Vem cá e coloca aqui, ó, 20. Um exemplo, né? Pode ser mais ou menos. Ó, eu estou pisando. Eu já pisei um terço do acelerador. Tanto que ele acelerou menos, ó. Isso aqui vai te ajudar. A hora que você acelera, ele acelera mais devagar e você não rodar. Ó, eu estou pisando 100%. Ó, ele está vindo só no 90, ó. O pedal está oscilando um pouquinho. Mas é isso aqui. Você vem aqui e mexe nisso aqui, ó. Eu jogo com zero porque eu já me habituei a jogar no zero. Mas quando eu comecei, que eu passei a tração para o zero, sem controle de tração, eu vim cá e coloquei no 25. Depois eu baixei por o 20. Fui baixando uns pouquinho. 15, 10, 5, até tirar tudo. Beleza? Coloquei em ajuda de novo. Traçado dinâmico. Se você nunca jogou o Fórmula 1, coloque ele completo até você aprender o traçado das pistas. Usar a linha no início. E aí ela vai ser a última coisa que vocês vão tirar. Se você não conhece o traçado. Agora, se você não jogou o Fórmula 1 e quer conhecer o traçado, mas quer jogar sem a linha, tira a linha. Não tem problema não. Mas se você é acostumado com a linha, deixa a linha. Ou apenas nas curvas eu completo. Não tem problema. Aí o traçado eu jogo no 3D. Quando eu jogava com linha, era no 3D. Tem o 2D também. No 3D a linha fica mais alta. Uns quadradinhos mais altos e tal. É isso. Outra coisa. Que dá para você fazer de início aí. Câmbio automático pessoal. Câmbio automático. É as 3 dicas básicas para você começar a tirar as assistências. Tira a ajuda de freio. Liga o ABS. Para as rodas não travar. ABS. Liga o ABS. Controlo de tração médio. Câmbio automático. É isso. O início é isso. Aqui. O RS. Para quem. O DRS é a asa. Viu. Deixa eu desligar também. Para você abrir sozinho. Se você for iniciante. Deixa eu ligar. Depois você desliga isso. Quando passar na lá. Que deu o bipzinho. Você abre a asa. Assistência de combustível. Do mesmo jeito. Se você jogar com ele. Desligado. Você controla no combustível. Você vai conseguir ser mais rápido. Você vai ligar o combustível 3 na reta. No miolo. Você vai desligar. Da cheio no 2. Que é o combustível padrão. E você vai ganhar tempo com isso. Então é isso aqui. Quando você dominar isso aqui. Desse jeito. Controle de tração médio. Câmbio automático. E o assistente de freio desligado. Próximo passo. Tira o controle de tração. Você vai tirar o controle de tração. Quando você habituar com o médio. Se você já joga no médio. Tira o controle de tração. E treina. Joga. Treina. Joga. Treina. Ah. Você dominou. Não. Eu já parei de rodar. Não estou rodando mais. Tá. Beleza. Aí. A gente vai vim cá. Para. Freio. Aí você vai tirar o ABS. Esse passo que eu estou passando para vocês aqui. Foi o que eu fiz. E foi rapidinho. Eu adaptei. Tirou. No início você vai travar muita roda. O que é que é o segredo de frear sem ABS? Quando você está ali de oitava marcha. Quando você está de oitava marcha. E. Começa a reduzir. Você vai atolar o pé no freio. Ou o dedo. Aí se for o controle. E quando você estiver chegando ali. Quinta marcha. Quarta marcha. Você vai soltando o freio progressivamente. E o freio motor vai segurar. O freio motor vai funcionar quando? Quando você usar o câmbio automático. É muito importante isso. Se você passa a marcha. Você consegue segurar o freio. É o carro com o freio motor. Reduzindo marcha. Né. Mas para isso você tem que decorar. Com qual marcha você vai fazer as curvas. Por exemplo. Eu vou soltar aqui. O final dessa reta aqui. Eu faço ela de terceira. Eu começo a frear um pouquinho depois da placa de 100. Terceira ou segunda. Eu pus primeiro aqui porque eu errei. A próxima curva de terceira. Eu sei que é terceira porque eu já decorei. Placa de 50. Meu rolante está oscilando. Viu pessoal. Nas marchas. Essa aqui de sexta. Ah. Pera aí. Ele está passando marcha sozinho. Mas eu não coloquei. Ah sim. Câmbio automático. Câmbio aqui pessoal. Manual. Eu estou vendo que as marchas estão mudando. Vamos lá. Desculpa aí a falha. Aqui ó. Placa de 50. Terceira. Estava bem devagar. Essa aqui eu faço ela de quarta. Continuo de quarta. Quinta. Sexta aqui. Eu venho de sexta. Dou uma seguradinha. Ali a terceira. Um pouquinho essa da placa de 50 eu freio. Aqui é a segunda. Espalhei um pouquinho. Aqui é a quarta. E assim vai. Quando você usar o câmbio automático. Manual na verdade. Você tem que decorar as marchas das curvas. Como é que você vai aprender isso? Eu tenho uma playlist aqui. De traçado ideal das pistas. Que eu conto todas as marchas que eu uso nas curvas. De todas as pistas. Está prontinho. É só você olhar lá. Falar. Tal curva é tal marcha é tal. Isso aqui você pega rapidinho. Beleza? Então vamos lá. Então primeiramente. Você. Desliga os freios. Desliga o freio ABS. Controlo de tração médio. Câmbio manual. Beleza? Aí você pegou o jeito. Não. Estou indo bem agora. Tranquilo. Você vem cá. E desliga o freio ABS. A roda vai travar um pouquinho. Vai. Igual eu falei. Ó. Deixa eu pegar o. Final da reta. Eu vou atolar o pé no freio. E vou soltar ele aos pouquinhos. E o freio motor reduzindo marcha. Vai parar o carro. Viu que eu não travou? Tudo bem que eu espalhei um pouquinho ele. É. É. É essa a dica. Tem um vídeo sobre freios aí. Freios sem ABS no meu canal. Procura aí. Que eu falo o vídeo só sobre freio. Como você vai usar o freio e o freio motor. Para ajudar. Para você não travar muito. Eu ainda travo. Mas tem pouco tempo que eu estou jogando assim. Mas. Eu evolui demais pessoal. Nem se compara. Vamos lá. Aí. Você. Você passou por essa etapa. Falta o que? O controle de tração. Desliga o controle de tração. A única coisa que vai ficar. Quando você desligar o controle de tração. É a linha. Que na minha opinião. É o mais difícil de se tirar. Porque você cria uma dependência. Tão grande dessa linha. Que você pensa assim. Não. Não vou conseguir. Mas aí. O que é que você faz? Você já sabe. A marcha que você faz. As curvas. O que é que você vai ter que aprender. É. É saber onde frear. Aonde você vai começar a frear. Que é a marcha. Você já sabe. Você já decorou a marcha. Porque você joga manual. Então. Olha para você ver. Eu freio. Na placa de 50. Na próxima curva. Vamos ver onde a linha vai dar. Quando a linha ficar vermelha. É onde eu tenho que frear. Olha lá. Ela é um pouquinho depois da placa de 50. Viu? Quer ver? Vamos chegar na. Na próxima curva ali. Nas duas próximas. Vou passar as duas. Duas curvas na verdade. Aqui. A próxima curva. Eu começo a frear na placa de 50. E vou de terceira. Olha lá. Placa de 50. Está certinho. Viu? Aonde você começa a frear. Então. Não tem segredo. É só treinar. Vamos voltar para lá. Controle do box. Isso aqui é com vocês. É para você. Assistência de box. Desligado. Eu deixo tudo desligado. O que é assistência de box? A hora que você vai entrar no box. Tem uma plaquinha lá de 60 ou de 80 km por hora. Se você estiver desligado aqui. Você tem que passar na velocidade abaixo disso. De 60 ou de 80. Por exemplo. Inglaterra é 60. A velocidade do box. A maioria dos outros box é 80 km por hora. Aí você tem que controlar isso. Se você passar acima disso. Você é punido. Tá? E aqui é para sair. Assistência de saída. Quando o pessoal do box troca o pneu. Você fica com o pé na embreagem. Acelerando. A hora que acender a luzinha verde ali. Que fica em cima da... Do carro. Em cima do volante mais ou menos. Deu a luzinha verde. Você solta a embreagem. Está acelerando. O carro vai arrancar. E você vai embora. É isso. O DRS é a asa, né? E o combustível. Então pessoal. Com essa... Eu segui esse caminho aqui. E estou indo muito bem. Estou gostando. Eu voltei a sentir um prazer. Chegou um ponto do Fórmula 1 que eu... Que eu desgostei do jogo, sabe? Eu estava estafado também. Jogando muitos campeonatos. Eu falei. Não. Não vou parar de jogar o jogo. Aí parei um tempo. Aí falei. Não. Vou comprar o Fórmula 1 2020. Vou jogar só sem assistência. E eu me apaixonei novamente pelo jogo. A partir do momento que eu comecei a dominar o carro. Passei raiva. Ainda passo. É bem mais difícil. Mas assim. É bem mais real. É bem mais prazeroso. Quando você passa a dominar a máquina. Por exemplo. Desligado. Eu vou dar uma volta aqui. Pra vocês verem. É. Se há a volta. Totalmente sem assistência. Pessoal. É outro nível. Pessoal. Jogar sem assistência. Tchau. Vamos lá. Espalhadinho aqui, eu errei a tangência. Free também, né? Peguei aqui pra fazer o vídeo pra vocês. Mas assim, pessoal, é muito prazeroso jogar sem assistência. Eu gosto demais. Não tem nada contra quem joga com assistência. Porque eu joguei a vida toda, ó. Eu comecei a jogar sem assistência nesse Fórmula 1 aqui, ó. Ele tinha tirado algumas, lógico, né? Eu jogava com assistências intermediárias. Mas assim, é outro padrão. Mas se você se diverte jogando com assistências, é interessante. Tem um vídeo aí também que eu falo voando com as assistências certas. Procura esse vídeo. Se você usa assistência, eu vou te dar dicas de você usar algumas assistências e que você vai conseguir ser muito rápido com elas. A gente tem que jogar pro prazer, né? Eu reencontrei o prazer no jogo jogando sem assistência. Mas às vezes você joga com assistência e gosta e acha bom, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas se você quer jogar sem assistência, siga essas dicas que eu dei aqui e vai tranquilo. Tenha paciência que você vai evoluir e vai conseguir desenvolver bem. Rapidinho você vai estar jogando sem assistência. Ah, e esquece da questão do nível difícil. Se você joga com assistência no nível 100 de dificuldade, sem assistência você vai lá e coloca no 10, no 20. E conforme você for evoluindo, não, tá ficando fácil, tô conseguindo andar muito na frente, eleva a dificuldade. A gente evoluir é assim, é aos poucos, né? Tudo demora. A gente demora muito tempo pra descobrir as coisas e aperfeiçoar nela, né? Nada vem de graça. Você pode ter certeza, nada vem de graça nessa vida. Mas assim, nada que o treino, a repetição, não façam você evoluir, melhorar, até chegar à próxima perfeição, né? Então, é essa a dica de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, eu respondo com o maior prazer. Se quiserem que eu faça algum tipo de vídeo específico, pode pedir aí que eu mando bala daqui. Com a gente aqui, a peteca não cai. E se você gostou, deixa o like aí, comenta aí. Gostei desse vídeo, eu vou tentar. E se precisar de ajuda, pode me pedir aí. Eu ajudo vocês, com o maior prazer. Beleza, meus amigos? Abraço aí, tudo de bom. A gente se vê no próximo vídeo aí.